Oi gente, bem-vindos de novo à minha cozinha. Eu trago mais uma receita saborosa e super fácil. Vamos ver. Aqui eu deixei o arroz cozinhando. Só tem água e arroz. Não coloquei nada além, água, arroz e sal. Tem uma xícara de arroz, então eu coloquei quatro xícaras de água para cozinhar. Só cozinhar o arroz. Aqui, vou despejar aqui e tirar o excesso de água. E nesse ponto, eu vou ter que passar ela embaixo da água correndo. Para tirar o amido do arroz. E o arroz fica soltinho. E aqui, vou dar uma canela. Coloquei uma colher cheia de manteiga. Uma colher de sopa. Esse arroz com lentilha. Ó, manteiga é um ingrediente muito importante dessa receita. Não pode faltar manteiga. Não pode faltar manteiga nessa receita. Já vou despejando aqui a ervilha. Essa ervilha é congelada. Aí, eu deixei na água. Pra ela descongelar. E agora... Vamos dar uma misturadinha para a ervilha pegar bem o gosto de manteiga. Manteiga combina muito bem com tudo, né? E principalmente com arroz. Você cozinha um arroz simples e coloca uma colher de manteiga por cima. Enquanto o arroz estiver quente, já vai dar um toque muito especial no arroz. Mas eu passo isso muito em casa. E todo mundo me pergunta como é que eu fiz aquele arroz. É só uma colher de manteiga que dá um toque especial no seu arroz. Aqui eu vou colocar um pouco mais de sal. Aqui eu vou colocar um pouco mais de sal. Aqui eu vou colocar um minuto que eu estou cozinhando as ervilhas aqui. Minhas ervilhas já estão prontas. Então, ele é bem rápido para cozinhar. E agora, vou colocando aqui o nosso arroz. Esse é o jeito que eu gosto de fazer arroz com lentilhas. Aqui eu vou colocar as ervilhas. Vocês podem fazer arroz normal e quando estiver quase pronto o arroz, vocês podem só colocar as ervilhas por cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos misturar bem o arroz, mas com cuidado para não quebrar o arroz. O arroz também tem que pegar o gosto de manteiga. Então a gente passa ela na toda a panela. E aqui gente, está pronto o nosso arroz delicioso com arvilha. Faça em casa, se inscreve no meu canal, dê um like e até a próxima.